Vou virar em meia dúzia deles que eu tenho que ir registrar aqui no Zé. O papel está aqui. Já risquei aqui. Isto é para mandar javas, claro. Isto é para ir para onde, Zé? Isto está contra a parede, já? Ah, coitudo. Este carro é bom, é louco, Zé. Está subindo, primeiro. Zé, não tenho muita pressa que isto é parkour, Zé. Não tenho muita pressa que isto é parkour, Zé. Aí é o parkour, já estou a ver este parkour. Já estou a ver este parkour. Olha, olha, olha. A hora batemos os discórdios. Aí vai onde? Apanhei, apanhei o checkpoint, apanhei. Sai. Puxa para nós lá. Calma, 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 calma. Ah, nem apanhei o checkpoint, eu perdi. Eita! E puder mandar-se cá para vai. Vai. Traz. A bateria que chega lá. Ai, a loadings da 3. Ei, que loadings... Ei, a loadings do preto? Bora, bora, as caras, as caras, as caras, as caras. Deu? Vai. Isto é uma cagada. Não vai dar tempo com o loadings do preto. Olha, também eu. Olha, agora você vai ir lá mais. Olha, agora você vai ir lá mais. Olha, agora que eu fui para o lado, vai mais. Vai que te embora daqui. Vai. Vai para cá que tu fazes de dizer. Ah, merda. Tanta força. Ai, falhei. Hehehehe. Um pincelzinho, zé. Vai para mim. Vai para mim. É essa. É essa. É essa. É essa. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei! Ai, ora, já cheguei ao seu lugar. Ah, vai-te lixar, velho. Porra, assim, não, velho. Porra, velho. Ei, oh HF, estás marcadão, zé. Eia, zé. Eia, zé. Zé, o que é que vocês acham de deixarem um quando ele passar tudo e depois vai o outro? É que estamos aqui à boia. Não se és reparado. Oh, com caraças, meu. Que caras de otário. É que vocês de malte por trás também não conseguem passar, pá. Vá! Vai, 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 vai. Vai, vai. Ai, 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 ai. Oh, mas não sei que foi também da loja. Não sei, por favor, passei lá. Que caras de saber que vocês já veio da loja. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Zé, Calrinha. Ó para a porra, Calrinha. Eu já estou aqui. Vão-se para a merdinha. Vão-se para a merdinha. Vão-se para a merdinha que eu já passei. Sei a sorte. Yes! Ah, o Jake White pôs aqui. Ai, que sorte. Sei que eu vi a minha vida a andar para trás. Agora pode, pá aqui? Eu juro-vos que eu vi a minha vida a andar para trás ali. É para a ultima. Ah, é assento. Uiu! Fala, ah, já vai agora. É que depois isto é. Passas tanto tempo numa que depois as faces tu falhas. Já não consigo já essa, fogo. Eu acho que essa aqui devia ter vindo com um fantasma. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. É que nem tu nem eu, pá. Ah, mas não sei. Quem é que se lembra de pôr holofotes no meio dos pneus? Alguém me consegue explicá-lo. Ei, Zé, vá com eles, vá com eles. Ai, não, não, ai, não, ai, essa suspira é... Zé, dá para a merda, pá! Ei, Zé, se tá bem, esquece. Pois é que tu me apanhar primeiro. É a última rampa, mas que dojo! Ei, apá, vou voltar, a WLT ficou até tarde. Ai, eu não consegui, velho, chegar ao peneiro. Ai, esta parte é bem da lixada e o checkpoint é bem da loira. Espera, espera! Tchau, tenha um bom tempo! Ai, não, 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 não consigo! Não, não! Epa! Ei, é não, agora tu consegue descascar baixo. Não, olha... Oh, o recabiso, já que a seguir vai já seguir. Pela aí! Pela aí! Pela lá! Pela lá! Pela lá! Pela lá! Quando eles começam assim com promessas é que a situação foi muito incompleta. Onde é que é o checkpoint disto, Zé? Vai, TG, queres ir para cá e branquinho. Onde é que é o checkpoint disto? Esta merda a seguir aos pneus é uma merda, meu! Rampa! Opa, vai, vai! Ai, Zé, estou aqui, estou a partir a mesa. Epa, tanto espaço, meu! Não! Não, 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 não! Esse vermelho escuro, pô, tanto espaço. É que fez isso, foda-se! É mesmo! Ai, Zé, o checkpoint é bem da longe, juros! Vocês não falhem as rampas! Não falhem! Estou entalado! Não, não, não! Eu já passei essa parte... Ai, esta vez é difícil, Zé! Vai, Zé! Ai, Zé, tens de dar um salto para a parede! Ai, tens de dar um salto para a parede! Como é que é isso, meu? Ai, como é que é este parkour, Zé? Já estou, já estou, já estou! Por favor, Ricardo, não cai! Aia, Ricardo, se tu cais, Zé! Se tu cais, eu vou estar-te a puta de um estouro, Ricardo! Ora, devagarinho! Por favor, não cai, Zé! Esta carreira vai ser tão fácil, opa! Não cai, por favor, Ricardo, por favor! Aia, Zé! Sabe qual é que é o trigger desta pista? É que o checkpoint são boeda longe, meu! Ora, já tenho o checkpoint, por favor! Não! Não dá, Zé! A rampa não dá! Oh, Rick! Na última reta, tens de ir lançado! Já está! Vou sacar a primeira! É mentira que eu vou fazer isto! Oh, mano, vais porque eu vou... É campeão! É o maior! É o maior! É! É o mais odiado! U Chamberlain É o maior!